Caramba, polonesa do hype, já tá com quantos inscritos? 50 mil, bati ontem à noite, acredita, tô muito feliz, duas semanas de canal, duas simoninhas, 50 mil. Mas eu sei que vou... Se inspirar nela, senhorita, porque ela é mais novata que a senhora. É porque, você sabe, no começo eu não focava tanto no canal, que eu achei que eu não ia focar tanto, mas aí eu descobri que dá pra focar. Dá pra focar, ó. Vídeo de 200 mil aí? Nossa, eu cheirei, eu cheirei um monte aqui à noite com os comentários no vídeo. Coisa mais linda, né? Uma coisa é você querer, outra coisa é você dar desculpa. Eu vejo muita gente aí dizendo, ah, eu quero ser youtuber, e não posta nenhum vídeo. Ah, não, porque eu não tenho câmera, mas tem um celular. Eu tava comentando com elas aqui, tipo, 3 anos atrás, eu mandava mensagem pra galera no Facebook. Eu, ei, pô, eu divulguei na moral o vídeo, a galera visualizava e não respondia. Eu ia pra outra, ia pra outra, tipo, aquelas mensagens automáticas, tá ligado? Ninguém publicava. E eu vejo assim a galera com maior oportunidade, velho. Tipo, se eu morasse aqui, se eu fosse, tipo, não fosse youtuber, quisesse começar minha carreira, se eu tivesse oportunidade. Pô, eu acho que eu postava 5 vídeos no dia, pô. Eu já tenho meu canal, eu cheguei na mansão Maromba, eu postei 5 vídeos. Tô no segundo canal agora, né, enfim. Mas se eu tivesse a oportunidade que as pessoas daqui tão tendo, e algumas, vamos dizer, não todas, não sabem aproveitar. Velho, eu acho que eu estaria estourado já, pô. Então, tipo, galera, é... Pra quem tá aqui, pra quem vai ver o vídeo, pra quem quer ser o YouTube, nunca desista, velho. Porque, velho, esse mundo gira, esse mundo gira. Hoje, você tá embaixo, amanhã você pode estar em cima. Então, eu já sou prova disso, porque eu já passei por muita coisa. Mas é isso, pra estar aqui, eu já passei por muita coisa, mas... Espero que vocês compreendam e não desistam. Porque o problema do ser humano é... Eu postei um vídeo, ah, mil visualizações, eu não vou gravar mais, não. Postei outro vídeo, dois mil. E não quer, e não quer. Tipo, como você fala, sucesso leva tempo. As pessoas querem o sucesso na hora que elas querem, e não é assim, entendeu? Então, eu tive sorte de meu canal estourar com três meses. Mas tem gente aí que tá há três anos tentando e não consegue, entendeu? Então, é o tempo, é no tempo certo. Então, tô por aqui, tô gravando também, né, pro segundo canal. Gerson Vlogs, vem lá. Galera, eu não deixei o link, ó. Canal do Gerson. Agora, ó, eu vou colocar o canal do Gerson, o segundo canal dele. Ele tá, mano, vestindo a camisa da Mansão Hype, tá dando todo o conselho aí. Mas tá tirando a casquinha, né, pai? Pô, pai, tá lá, mas não isso, né? Tá bom. E é o seguinte, eu vou te colocar numa situação difícil. Tá. Dos moradores antigos ali, que tá, não a pessoa que chegou ontem e hoje. Quem você acha que precisaria de um, vamos lá, uma forcinha pra falar. Ó, eu acho que você tem potencial e não tá valorizando. Não é, não digo nem valorizando, mas às vezes é... Acorda pra vida, bora. Todo mundo da casa de canal, né? Que é, teoricamente sim. Quem você daria um conselho? Caramba. Eu vejo que é a maioria das meninas, não, não, posto de vez em quando. A maioria das meninas. E... O anão, pai. É, o anão não vi gravar, ele pega o celular e grava algumas coisinhas mais pequenas. É, o anão principalmente. Algumas meninas. E caramba, porque... Não, é porque assim, eu posso falar e não posso não... Não, pai, mas aqui é uma crítica positiva. Eu quero que... Tá, 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 é uma crítica construtiva. Tá, vamos lá. Ela disse que tá postando todo dia agora, né? Antes não tava. Tava. Tava todo dia? Eu que não postava. É, a Sofia tá meio relaxada. Que mentira, agora que eu tô certa. Agora, agora, estava. Agora. Aí, a... Sabrina. A Sabrina não vê. A... Como é o nome dela? Camila. Camila. Eu vi que ela postou um vídeo comigo. Eu só não sei se ela posta com frequência ou não. Mas de vez em quando ela tá com a câmera na mão. Só que eu não vejo ela gravando muito. Eu também não vejo a Camila, não. Acho que a gente precisa mais... É... Vamos lá cobrar elas, pai? Vamos? Vamos lá? Vamos. É tipo assim, pai. Grava aqui, Sofia. Uma forma pra vida, né? Porque a galera tá tudo... Quanta gente, quanta galera não quer entrar aqui, ó. Todo mundo com a mesa de baixo, né? Olha, 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 olha. Mais que ele. Ueta. O único erro dessa casa, galera, é essa merda aqui, ó. É muito mal. Você só quer acender uma luz que você tá aí. É isso que é o B.O. Faz. Essa porra. Aí, ó. Aí, como é que eu desligo aquela merda agora? É mesmo, então. Aí. E como é que eu acendo lá atrás? Vamos deixar aquilo ali, ó. Mano, o único problema... Pera aí, gata, não. Aqui não, não mexe mais não, senão... Eu aqui. Pera aí. Aí, ele é de dentro. Mano, o único problema dessa casa é isso. E lá atrás? Lá atrás é ali, né? Até lá. Mano, o único problema dessa casa é isso, galera. Era pra ser separado, né? Então, é... Tá bom, deixa tudo aceso que tá de noite. Vamos lá. Vamos lá. A Camila, né? A Camila e a Sabrina. Tá. Tá. Tô aqui, no celular. Tão no celular, né? Tão fazendo o quê? Eu tô editando uma foto. Tá editando uma foto. E você? Tô me expor vendo meus directs. Eu quero saber uma coisa. Cadê os vídeos? Queridos, no meu canal? Tá no meu canal. Você pode... Qual a frequência você pode? Todo dia. Todo dia? Certeza absoluta? Certeza absoluta. Só não gostei ontem. Ela pode ter de dia? Posso. Um dia sim, um dia não. No máximo. Certo. E o seu? Um dia sim, um dia não. Também? Certeza? Sim. É, porque eu já... Porque tanto eu como o Gerson não vê vocês gravando muito. A gente vê mais as outras... As outras meninas. As outras meninas não. Não, a polonesa ali que tá com 50 mil. Quanto inscrito você tá no canal? Oito mil e pouco. 11 mil. E por que que você acha que a polonesa tá com 50 mil e você com 8 mil? Frequência, atitude em vídeo, modelo diferente? Ah, eu acho que ela trabalha de uma forma diferente. Ela tem um modelo diferente de gravação, fazer a thumb, coisas que chamam atenção. Eu já não puxo pra esse tipo de conteúdo. Meu conteúdo é diferente do dela, acho que é isso. Eu acho que é a frequência. Por ela puxar mais vídeo. Então, acredito que por isso que ela tá com mais inscritos. Mas é isso, né, pai? É, pra cada situação, é cada situação. Tá ligado? Mas, enfim... Então, você acha que a polonesa tá postando com mais frequência? Isso, o que que você acha? Isso, o que você acha? Isso, pode falar agora. Chubão me ligando no meio do camis. Conhece o Chubão? Eita, conheço. Conheço atualizado pra você. Acho que é bronca, hein? É bronca? É, mas... Enfim, eu acho que pelo que eu pude ver, as meninas aqui tem um potencial muito grande, entendeu? Só que falta um pouquinho mais de motivação. Frequência, né? Por que não postar todo dia? Porque um dia cedo tá postando com mais frequência. Sim, ela tem frequência de vídeo. Tem o jeito dela de postar, o conteúdo diferente. Exatamente. Não precisa de inspiração, né? Não, com certeza. Eu acho que todo mundo que tá aqui dentro, que consegue se destacar, é uma inspiração pra gente. Qualquer uma das pessoas que estão se destacando. É verdade, é uma inspiração ela mesma. Porque ela chegou faz três semanas, né? Que ela tá na casa. E tipo, ela já conseguiu muitos inscritos. Pela frequência dela e atitude de gravação. Acho que ela se dá bem com o YouTube, né? Uma coisa que não é todo mundo que consegue. E a Luíra do Sul tá postando, pai? O que você acha? Tá postando. Eu não vi ela gravando. Ela também não. Desde que eu cheguei aqui, eu não vi ela gravando. Eu não vi ela gravando. Eu não sei o canal dela. Vamos lá, meter marx? Vamos lá, vou branar, né? Vamos. Tá todo mundo ganhando, pô. É igual o Gerson falou. Aqui, galera, eu tô investindo... O ponto de investimento. Tem dois editores e... Vamos fazer todo mundo trabalhar. Pai, das meninas aí, quem você vê mais gravando, mais postando, mais correndo atrás, mais... Pelo pouco que você vê aí, pô. A Sophie posta bastante. A Sabrina também. A Dani também, a Loíra do Sul. É. Ô, Dani, chega aí. O Gerson quer falar com você. Pai, que porra é isso que você tá fazendo aqui? Tô improvisando, né? Mortadela. Pode falar que você come todo dia. Mortadela com bolacha. Normal. Normal. Biscoitinho. Na tua terra fala bolacha ou biscoito? Não, isso aí é bolacha aqui. Não, isso aí é... Maravilhoso. É biscoito. Me diz uma coisa, uma pergunta. Qual foi a primeira vez que você postou vídeo? No YouTube. Uma semana. Quando eu cheguei aqui. E o que é que tá faltando pra postar vídeo? A frequência. Eu tenho que postar. Eu falei no grupo que eu ia focar no meu canal e falei isso no carro agora, por exemplo. Vai, puxa a orelha, pai. Puxa a orelha. Só falar no... Ele puxou a minha orelha que eu falei esse jeito. Já pensou quantas pessoas que já tá aqui no teu lugar? Milhares. E por que a falta de frequência de vídeo? Não consigo entender, pô. Não consigo. Não é desculpa, só que eu tô com vários focos. Mas eu preciso ter esse foco do YouTube, tá bom? Porque eu falei no começo do vídeo. Quando a pessoa quer, a pessoa faz. Quando a pessoa não quer, a pessoa arruma desculpa. Não tem desculpa. Não, não é desculpa. Entre aspas. Mas, tipo assim, eu pego minha câmera, eu posto assunto contigo e já tenho o título de vídeo. Então, tipo, 10 minutos e você faz o vídeo. Entendeu? Você tem o dia todo. Então, eu acho que você tem um pouco da... Quer dizer, eu não vi você gravando aqui na casa. E, velho... Eu cheguei aqui. Vamos aproveitar, pô. A oportunidade, pô. Vamos fazer vídeo, vamos crescer. A polonesa tá aí, ó. Chegou agora. Tá com 50 mil. Tá com quantos inscritos? Caramba, Dona. Foi cobrado ao vivo, hein? 32 mil. E já me cobrou. Eu falei, Gesso, eu quero bater 100 mil no meu canal. Ele é, mas você vê que tá difícil, né? Você tem quantos inscritos? Eu falei pra você agora, né? 32 mil. Porra, 32 mil inscritos? 32 mil. E é o seguinte, quando você parar de postar também é meio complicado, né? Que a... O público cai, tudo cai, pô. Sim, senhor. Mas você posta a vídeo todo dia. Não, você viu hoje. Eu já tenho. Não, só hoje não. Pelo menos um dia sem final. Só pro começo. Tá ligado? As coisas vão dando certo. E é o seguinte, Gerson. Vamos cobrar o anão de um jeito mais pesado. E do pesado, vamos falar assim, ó. Pula na piscina. Não, não. É o modo pra você acordar pra vida. Vamos fazer... Não, é o seguinte. A gente vai chamar ele pra gravar ali, na beira. Da piscina, ó. O anão, vamos fazer um vídeo aqui, pá. Do nada eu empurro ele. Beleza? Tem que tirar o celular, né? É, tirar o celular. Mas aí a gente dá o migué. Não, a gente dá o migué. Que saiu de menos. Dá o migué. Vamos lá, pra chamar ele, então? Cadê ele? Cuidado que o anão é arisco, pai. Ele... Ele... Ele pega as coisas no ar. É o anão esperto. É esperto. Só tem cara de tapado. Ei, pai, me vende o anão? Divide o anão? Não, me vende. Ah, quer comprar, pai? É. Caraca, quer fazer uma mansão só de anão? Não, ia ser uma boa. Eu tava dando a ideia aqui pra ele fazer uma mansão só de anão. Uma mansão dos sete anões. É sem toque. Então é isso, meu Deus. Se ele tivesse tomado banho agora. Ixi, ó como ele dorme estranho, pai, se ele estiver dormindo. Anão! Tá dormindo essa hora. Anão! A Sayori tá gravando? Eu não vi. Não, a Sayori... A Sayori e a loira é as meninas que eu não vi gravar. Sayori! Cadê o povo dessa câmera? Será que a Sayori pegou o jipe e saiu correndo? Sayori! Oi! Tá ocupada? Mais ou menos, por quê? Aparece sua cara feia aqui. Posso dar uma palavrinha com a senhorita? É aí. Tamo gravando, viu? Tá gravando? Não. A gente precisa ir pra dar um papo. O assunto é muito sério, é sério. Vem aqui pra fora. Me diga uma coisa. Qual foi a última vez que você postou o vídeo? Dois dias atrás. Dois dias atrás? Acho que é. E a... Antes disso? Uma semana. Uma semana? Complicado, né? Complicado. Tem algo a dizer? Não, não tenho. É tipo quando a gente tira nota vermelha. É, tá ligado? Mas nota vermelha por que quer. Tá faltando o quê? Nada. Eu vou dar desculpa, velho. Realmente, ele vai ter postado. É, tem que postar, né? É você e a loira do sul que eu não vi postando, gravando vídeo. Sim. Vamos fazer um acordo? Não, tenho vídeo pra postar hoje. Vamos fazer um acordo? Pelo menos um vídeo, um dia sim, um dia não. Quero ver você postando um vídeo. É muito pouco, velho. Não. Muito pouco. Hoje em dia o YouTube exige. Um vídeo por dia, pode ser? Hoje o YouTube tá exigindo. Vai, lança aí. Se ela não cumpriu acordo, lança aí alguma coisa. Se ela não cumpriu acordo, ela não faz mais parte da Mansão Grey. Todo dia tem um vídeo. Por um mês. Por um mês? É. Tá lançado o desafio. E a galera vai cobrar, viu? Porque a galera vai no seu canal. Vai conseguir? Vou, é. Quero ver, viu? Tá triste morrer alguém? Sim, tá triste, pô. A gente tá tentando te motivar. Como é que tu tá triste? Não precisa você filmar pra falar isso. Filmamos todos. É. Tão filmando todo mundo. Todo mundo. Tá bom. Só não fica com raiva de mim. Eu tô tentando... Quero que você cresça no YouTube. Quero ver você crescer. Mas vamos gravar. Beleza? Tá bom? Cara, tá um clima aqui. É, ela ficou triste, velho. Eu fiquei com pila agora, tá ligado? Não fica com raiva de mim. Eu tô aqui pra te ajudar. Toca aqui. Tamo junto, viu? A mão tá suja? É. Ah, não. Agora é o anão, pai. É, pai. Agora o anão vai ser cobrado. O anão vai pular na piscina. Será que tá dormindo, sonho? Ela ficou meio... Ah, ficou meio fácil. Ficou meio... Galera, mas é um vídeo especificamente aí pra realmente motivar a galera a postar. É uma oportunidade. Às vezes a gente só vê a oportunidade quando a gente perde. E eu não quero que isso aconteça. Pô, mas tem que pular a janela, velho. Dá pra pular, será? Não. Acho que não dá não, pai. Não dá, pai. Tu vai ficar me esperando essa porta ali, viu? Não pula aí, não dá não, pai. Não dá, pai. É, o que é que eu não faço é levar a divisão. Caralho, já dá pra pular, velho. Se eu não estiver batendo, não. Você já vai abrir ali? É, já vai abrir a porta lá. Vai lá. O que a mão tá fazendo aí? Assustou? Tira a moça, sai fora. Ah, vai tomar tudo. Bota a toalha e vem aqui. Chega aí, pai. Sai fora. Deixa eu ver, pai. Calma, pera aí. Pera, bota a roupa. Vamos lá pra baixo, não esperar. Pode ser? Pode ser. Vai lá, tchau. Tá, nada da piscina lá. Bora, irmão. A chave aqui é engraxada. Tá botando. Vai dar no celular, por favor. Quer o celular? Toma. Eu quero saber o que você já plantar embaixo. Tem, pai. Não, a gente tem um assunto sério aí. É? Pra galera, é cada um. É mesmo? Sério. Eu vou com um pedaço de pau na mão. Não, pode vir com o que quiser, é sério o assunto. É assunto mesmo? É sério, tô esperando mais baixo. É isso aqui, ó. Ei, não demora. É? Não demora, não. Não demora, já tá. A carinha tá tão ruim. É triste não, é feliz, né? Porque não vai ganhar dinheiro pra comida. Vou te falar o negócio? É muita comida. É muita comida. É muita comida. Azar de quem casar com você. Tá ferrado quem casar comigo. Olha o tanto que eu amo. A refeição do dia inteiro. A refeição do comiovo, né? Todo mundo fala isso. Você sabia que no começo eu ficava com vergonha de comer, comer ou comer? Eu abro, dá uma ideia, tá marcadinha. É porque a gente, eu como muito pra ganhar massa. Daí eu falava assim, não, o pessoal vai ficar me zoando, né, lá na casa. Mas sempre foi uma zoeira positiva, porque as pessoas olhavam e falavam assim, pra onde vai tudo isso? Porque se ela tivesse alguma coisa, né, pelo menos, ela não tem barriga, não tem nada. É verdade. Galera, tô finalizando o vídeo, falta a última pessoa pra falar. Ô, Gerson! Cadê o anão, pai? Pai! Peraí, peraí. Já segurou já, pai? É ok, é ok. Peraí. Fala pra ele, Gerson, não tem uma conversa com ele aqui, sério. É pra segurar ou soltar? Peraí, só me solta. Solta por enquanto. Solta por enquanto. Senta aqui. Senta aqui, senta aqui. Senta aqui, pô. Pra gente conversar. É o seguinte, pai. Faz quanto tempo que você não posta vídeo? Eu? Sim. Faz duas horas. Duas horas. E a última vez? Faz... Vinte e quatro horas. É, e a outra? Fazia três dias. Três dias, tá passando todo dia. Eu vou ver aqui, viu? Não, vem ver agora aí, vamos ver. Tem muita distância de três dias. Então, mas por que dessa distância? É a anão chave, né? Não, o que a anão sabe... É o quê? Você sabe... Ah lá, não sabe o meu canal. Fala, pô. Anão hype, é? Anão hype. Anão hype. Vamos ver aqui, vamos tirar a prova agora. Vamos ver mesmo. Não, rapaz, o que é isso aqui? O que foi? Postou um hoje, postou um ontem. O outro foi uma semana. Não, não deu uma semana não. Tá passando três vídeos na semana. Não, pai. Ei, segura, 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 segura. E o último foi de um mês e o outro com um mês. O que é isso, pai? Tá bem, tá bem. Não, pera aí, calma, calma. Tá passando bem, viu? Não, pai, tá errado. Segura aí já. Não, pai, que foi. Ele não tá passando a vida cada um dia, pai. Vai pra piscina. Pera, 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 pera. Vai pra piscina. Ó, cuidado, ele é pesado. Ele é pesado. Cuidado que tem um ferro lá, mano. Vai pra piscina. Ó, o Sábado é gelado, mano. É um pulo, mano. Vai pra piscina. Então, pega ela, pega ela. Pega ela também. Tá com dó, vem com ele. O que você quer? Vem comigo aqui, pessoal. Cuidado com o pé. Aqui é fundo. Aqui é fundo, aqui é fundo. Aqui é fundo, então joga aqui. Então joga aqui. Eu vou pegar a armada de novo, pai. Então, eu tô com... É tudo certo. Vai, vai. Pode ficar fio. Ó, não. Vou te dar vídeo, pai. Não tem ideia, viu, não. Não está fio. Ficou? Ficou? A roupa dela, né? A roupa dela, vai pra piscina. Cabeça do ar, cabeça do ar. Você tava com alguma coisa aí? Tá no meu bolso, tá no meu bolso, tá no meu bolso. Esse celular, você vai tirar a roupa dela. Tá nada. Olha o choque, olha o choque. Mano, tadinha, velho. Olha o choque. Uh, dois, dois, um, uma. Agora ela vai postar vídeo. Olha a Sofia querendo também. Olha a Sofia querendo também. Olha a Sabrina. Eu não, eu não. Eu não, eu não. Olha a Sofia querendo, filho. Eu não tenho roupa, não. Não tenho roupa, não. Eu não tenho roupa, não. Calma, pai. Nem te gravei ainda. É o próximo vídeo. Tá bom. É o próximo vídeo. Sofia. Sofia pula de qualquer jeito. Isso foi um castigo. Foi. Foi. Deixa eu pegar o celular. Não, 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 não. Não, só o teu. Você vai? Não. Vai! Olha o tênis, olha o tênis, olha o tênis. Desamarre o tênis. Cuidado, cuidado com a cabeça. Cuidado, meu. Cuidado, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cuidado com a cabeça. Meu Deus do céu. Sacanagem, hein, Sofia? Nossa, Togs, eu postei vídeo todo dia. Mas foi o Vesgo lá. Por quê? Vamos fazer o medo no alto. Vamos fazer o medo no alto. Ai, eu vou pular também. Esquece. Esquece. Segura aqui. Eu também acho. O que é isso? Porra. Ele tem um lado. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Não. Ah, meu Deus do céu. Pegou. Ah, quem? Ah, o que? Ah, o que? Não! Ah, o que? Ah, o corretor. O corretor. Nossa, o Dalton. Ainda bem que não tá frio, né? É, não, tá de boa, tá de boa, dá pra entrar na água. É verdade, eu acho que é justo, todas as meninas. É, tem um rabo, tem um monte de menina aqui. Ele deixou essa escada do bicho, fez um cardizão. Olha, quebrou a canela, hein? Vai, se escondeu ali até? Tem duas aqui, tá, só. O bicho que eu... É o que? É quem não grava vídeo? O bicho que eu tô gravando aqui, ó. Tá legal, tá fria não, pô. Ah, não. Deixa eu dar um pulo mortal, pai, gravei. Você veio e mandou também. Fala. Eu não sei. Me dá bem com o ferro lá, Zé. Cara, esse ferro já matou alguém, né? Esse ferro já matou, vira, matou? Não procura se é você, não. Palmas. Palmas. Mortal dele, velho. Seguinte, galera, ó. Eu tô querendo... Vou deixar a água quente. Se você conhece alguém, alguma empresa que... Aquece água. Aquece água. Chama o Dalton aí, ó. Na parceria, você que é de Guarujá, São Paulo. Água não tá fria. Não. Mas se torna fria. Não sei se eu consigo entender. Não é uma parada que você quer ficar aqui. Ah, mas vamos para o quente aqui, né? Mas a jacuzzi deve estar quente. Tá quente aí? Tá quente aí? Gosto de gravar, Felizão. Tamo junto. O Clebinho tá ali também, vamos gravar ele. Vamos curtir, vamos ter que achar quente. Paru, Zé.